Fala filhão, beleza? No vídeo de hoje eu vou encontrar com uma pessoa muito especial acompanha o Canadá Brasil há algum tempo e ele vai compartilhar um pouquinho como que foi a trajetória dele e detalhe, para você que não acredita, para você que acha que já passou da hora ele chegou no Canadá com 50 anos de idade, então bora lá, vem comigo filhão Já cheguei, Super Jorge veio descarregar aqui, nesse negócio de pallet aqui, vamos achar o homem ali Fala Super Jorge, prazer, beleza? Boa demais, tudo tranquilo? Bom demais, senta aí? Até que enfim deu certo, rapaz, mas que luta, a gente nunca trombava, né? Mas é isso aí, faz parte Aqui ó, vamos ver o bruto aqui por dentro, aqui ó, vou mostrar pra vocês que tem curiosidade Só a carreta de 53 Ó pra você ver Pois é, é só o trailer, né? De 53 Só o tamanho do bicho, gente, ó Ó, não jogou muito não, que tá sujo É, o Jorjão falou que tá sujo aqui, ó Não tava preparado pra reportagem É, olha só, só mostrar rapidinho aqui, pra vocês terem uma panorâmica aqui, ó É grande, tem duas camas Aqui ó, banco ali, esse espaço A área do piloto aqui, tem a parte de cima aqui Olha só, aqui tem Tá bagunçado Tá bagunçado, mas não vou mostrar bagunça não Micro-ondas Aqui, isso aqui é uma geladeirinha? É geladeira Aqui é uma geladeira E aqui duas belichas, ó Uma belicha aqui, uma cama aqui E outra cama aqui embaixo aqui Mais armário aqui, ó Espaço não falta não Rapaz, eu sou baixinho aqui, vai ficar Ó Tamo no bruto, filhão Aí ó Retrovisorzinho ali Você gosta, né? Deixa lá fechar a porta Vai lá Jorjão Comanda fácil aqui O bruto aqui, ó Tava me explicando aqui os comandos aqui Tá liberando a carreta Foi muito corrido o nosso encontro aqui Mas eu quero que ele fale pra vocês aí Como que foi a chegada dele aqui no Canadá E filhão, é o seguinte Bora fazer umas perguntas pro homem Que tá comandando o volvão aqui, ó Conta aí pra galera Seu nome, sua idade De onde você é do Brasil É... Me chamo Jorge Tenho 50 anos Sou natural de Volta Redonda Cidade do Rio de Janeiro Quanto tempo você tá aqui no Canadá, Jorge? Eu cheguei em fevereiro Então tem 10 meses, eu acredito 10 meses Tá morando e trabalhando aonde, assim? Eu moro em Dartmo Que é na região de Halifax Não é tão grande quanto Moncton Moncton é pequenininha Mas... É uma cidade bacana E... Eu moro lá Trabalho lá também A empresa que eu trabalho é de lá De Dartmo E eu faço aqui Venho pra... Hoje eu tô aqui em Moncton Aham Mas eu faço todo o Canadá Atualmente eu tô fazendo mais regional Eu não tenho feito mais long road não Atualmente eu tenho feito mais regional Então toda noite você tá em casa Graças a Deus Ah, caminha quentinha Graças a Deus E fala que lá no Brasil você já trabalhava com carreta? Cara, eu trabalhava... Eu não nasci em cima de caminhão Igual a maioria do pessoal que dirige caminhão Eu tinha o sonho de ter meu caminhão Eu não tinha vontade de trabalhar em caminhão Eu tinha o sonho de ter meu caminhão Certo Então, Deus me abençoou Eu consegui comprar meu caminhão Eu trabalhei sete anos Dirigindo meu caminhão próprio E... Eu já tinha um inglezinho Não tinha muito inglês Mas eu já falava inglês Aham Através do seu canal Eu descobri o Canadá Comecei a pesquisar Me interessei Comecei a correr atrás Eu consegui a oferta de trabalho Fiz o... O tal do tripé, né? Aham O Eltes Aham O Eca Tinha experiência E... Deus abençoou também Eu consegui a vaga Consegui a vaga E já vim com o work permit Já cheguei aqui com visto de trabalho Bacana E... Oito meses, mais ou menos? De Canadá? Não Nós estamos em dezembro Dezembro Dez meses Em dez meses Como é que tá a experiência aí? O que você tem pra falar pra galera Que tem intenção de vir pro Canadá? Que tá focada aí nessa profissão de motorista aí? Fala pro pessoal E seu ponto de vista aí? Cara, eu... A minha opinião é a seguinte Eu acho que o cara que já trabalha Já conhece do caminhão Ele vai se dar super bem aqui Porque... É mais tranquilo do que no Brasil A principal diferença do motorista de caminhão No Canadá e no Brasil É o tempo de espera Tanto pra carregar Quanto pra descarregar Normalmente é muito rápido O carregamento e a descarga E quando demora um pouco mais Você recebe Por esse tempo parado Sem briga Sem discussão Você basta pôr no seu relatório Eles vão te pagar as horas Que você ficou parado ali Então é super interessante, né? Em termos de estrutura Assim, o que você acha Assim, comparativo Você que dirigiu no Brasil, né? Segurança, estrada Posto de gasolina O que você pode falar pra galera aí? As estradas aqui são melhores Tá? Por quê? Elas mantêm o mesmo nível Basicamente No Brasil você anda em estradas boas Em determinados locais Como as rodovias cortam muito as cidades E o limite de velocidade também é muito baixo Aqui uma carreta anda 100 105 110 Então isso otimiza muito o tempo de viagem Eu faço aqui uma viagem Eu faço com 13 horas Uma distância que eu fazia no Brasil Com dois dias e meio Entendi Eu consegui fazer aqui em 13 horas Devido a velocidade e a qualidade das estradas Sim Segurança Segurança é incomparável Não tem nem como Como comparar Não tem, né Jorge? Com o Brasil Aqui você não tem problema de roubo O tanque do caminhão aqui Sequer tem tranca No Brasil o nego Te rouba a bateria do caminhão Te rouba o diesel do caminhão Te rouba o pneu do caminhão Com você dormindo na cabine É foda, né? É foda Não posso falar palavrão não Mas tem jeito Não é assim A gente que conhece a realidade do caminhão no Brasil É muito impactante Entendeu? Você falou um ponto importante Que a gente gosta sempre de ser muito transparente Para quem conhece a realidade Não vai se assustar, né? E tem muita gente que acompanha o canal da Brasil E que são de outras áreas E que ficam, né? Às vezes falando Ah, eu quero ir para a carreta Eu quero ir para a carreta O que você pode falar assim para esse pessoal também? De coração mesmo Cara, eu acho que Se você realmente gosta Eu tinha um sonho de ter o meu caminhão De dirigir um caminhão Eu me dispus a pagar o preço Que não é fácil Não é algo... Não pensa que é só sentar aqui e dirigir Igual eu trabalho aqui com flatbed A maioria dos motoristas aqui não trabalham com flatbed Trabalham com baú As pessoas que não têm experiência Normalmente vão trabalhar com baú É mais simples Não precisa de usar cinta para travar a carga Corrente para travar a carga Porém tem também Os seus segredos ali Você tem que saber dispor a carga ali dentro, né? Não é tão simples Não é simplesmente ficar sentado dirigindo Independente se for no baú Se for na flatbed São muitas horas por dia Aham, bom lembrar isso aí Muitas horas na mesma posição sentado E... Se a pessoa realmente gosta Beleza, investe e vai atrás Agora se você não tem real vontade Eu aconselho a pessoa Quem nunca trabalhou com caminhão Pô, sempre tem um colega no Brasil Que tem um caminhão Faz uma viagem com o cara Entendeu? Vê ali a realidade Vê como é Vê as condições de higiene Você não vai ter as mesmas condições de higiene Que você tem na sua casa É E... Eu faria um teste primeiro Antes de vir para cá Investir dinheiro, entendeu? Para ver se você realmente vai conseguir se adaptar Se você se adaptar com o caminhão no Brasil Certamente você vai se adaptar aqui Entendi Porque aqui a condição é mais tranquila Entendi Bacana, cara Obrigado pela conversa e pelo bate-papo Que nós tivemos fora das câmeras também Foi sempre um prazer mesmo E brigadão mesmo Tamo junto Por me receber É nóis Abraço, querido Até mais Bom filhão, então é isso A gente que veio com o Job Off E que está trabalhando aqui no Canadá Beleza? Quer saber como vir morar no Canadá Através de uma oferta de trabalho? Inscreva-se nesse canal Porque aqui eu dou dicas E te mostro o passo a passo Fechou? Siga firme Não desista Porque eu não vou parar Enquanto você não chegar Aqui no Canadá Deus abençoe você Como sempre Um abraço Não desista